Mãe do Deus, este é o verdadeiro fio aberto E a matizia que é a hoste, eu já disse que virá Pra você que seria a maneira do agar Mãe do Deus, Mãe do Deus, Mãe do Deus Mora, Baxcara, Mãe do Deus, Mãe do Deus, Aleluia Você que ouviu a palavra, Aleluia Você que se ouviu a palavra, Aleluia Você que quer voltar na praia, Aleluia Quantos aqui não é batizado? Cadê o irmão que vai fazer no Espírito Santo? Aleluia Vem aqui, Aleluia Vem aqui, Aleluia Você que não é batizado, Espírito Santo, Aleluia Que eu sei a vida Mãe do Deus, Mãe do Deus, Mãe do Deus Tua face Mestre o olho, Mestre, a grama, Aleluia Queremos É tempo de apivalentos Uma hora A presença E o Senhor tá me dizendo Eu vou avivar Eu vou avivar pra incendiar Tua casa Jovem 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 Jovem